Meu Senhor, venho a Ti, pois quero me render em Tuas mãos. És precioso pra mim e eu quero adorar somente a Ti. És a força e proteção e eu quero sempre viver por Ti. Como a cor sancei por água minha suspira por Ti. Mesmo sendo o Rei, Tu és o meu amigo e meu irmão. Meus desejos são Teus e eu quero adorar somente a Ti. És a força e proteção e eu quero sempre viver por Ti. Como a cor sanceia por água minha alma suspira por Ti. Só em Ti, só em Ti, meu Jesus. A minha alma se fartará, só em Ti, meu Jesus. Como a cor sanceia por água minha suspira por Ti. Amém. 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 Amém.